do processo de replicação. Então, o DNA é uma dupla fita, na qual você tem as bases nitrogenadas, que são essas letrinhas que você vê por aqui. E essas letras são ligadas através de pontes de hidrogênio. Então, veja só, aqui você tem uma letra que vai formar uma ponte de hidrogênio. A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina. Nós temos, então, as fitas parentais. Essa é uma fita parental, essa é outra fita parental. Fita parental é aquela da molécula mãe, ou seja, aquela que vai dar origem a duas novas fitas. E você vai ter as fitas filhas, que são as recém-sintetizadas. Portanto, pessoal, essas fitas filhas vão ter metade da fita da mãe e metade recém-sintetizada. Quando a fita de DNA se abre para que ocorra a replicação, essas bases ficam livres, as bases da fita parental ficam livres, e novas bases vão se ligar a elas. Portanto, é uma replicação semiconservativa, ou seja, conserva apenas metade da fita parental.